Ah Durval, mas você sempre começa os seus vídeos por aqui Hello, let's together, né? Não follow me com os dentes, chica e trust Melhores, resumo da etapa Em cima do Rusty Siren Durval, nada Você não tá ligado, velho, puta bagulho personal Alfa total Deixei ela desligada desde terça Desde terça, né? Foi o suficiente pra ela já arrear a bateria Tive que trocar, coloquei uma nova Porque a bateria já era velha, né? E aí ela arreou, meu Eu já tinha dado uma carga nela Aí não adianta mais, aí tive que trocar a bateria Então ela falou assim, você me deixou Tome essa O pneu foi pra 18 libras Dianteiro E o traseiro tava com 19 Ou seja, as queridas tudo saí do aro já Ela também se revoltou, ela ficou se murchando sozinha E aí pra completar eu descobri Ah, que beleza Acho que tem um espaço ali Vamos ver Minha setinha do lado direito aqui quebrou, velho Aí eu vou ter que trocar agora pra não tomar uma multinha, né? Aí eu acho que eu já vou colocar uma de LED Uma branquinha mais bonita Porque essa aqui é a original da moto, né? E aí agora O original da moto pra achar Você tá ligado como é que é, né? Acha, mas eu não vou importar isso agora não Porque eu acho feio esse modelo Então eu vou colocar um outro já que é mais bonito LED E você tá ligado, né, irmão? Você põe um pisca na moto Bonito Um slider na coloração É 15 cavalos na roda Não põe no motor não Na roda, na roda Entendeu? Por quê? Porque é cor sobre cor Você entendeu? Você põe um tipo pisca Putz, vai ficar isso Carreiro Filhozinho, o resumo da etapa é o seguinte Uma coisa impressionante Não mais impressionante Que esse cigarro aqui deve ser Camel Ou será que é aquele Como é que é que é o O Dallas, né? Pode ser o Dallas E... Aí eu vou conversar com vocês agora Dessa etapa maravilhosa que foi Que me deu na feira de ir E aí eu peguei Na quinta Peguei o caramba Carreguei a moto Olhei pra ela e falei Let's together Vai lá Vamos falar aí Ficcas is dangerous Eu falei Então demorou Sobe na saveira Ela subiu sozinha Foi pra saveira Aí aquele dia de mato, né irmão Doze horas de estrada E eu peguei um momento lá Que se você passa de barretos Vira a terra de ninguém, né? Celular não funciona Sinal, esquece A vida, esquece Caminhão, meu Andando na contramão Pra ultrapassar o outro Chegou uma hora Que eu tava carregado Eu passei no acostamento Na contramão Pra passar os dois caminhões Caminhão não, né? Caminhões E às vezes o singular e o plural Fica meio emocionado Mas, meu, luxo Cheguei lá na quinta-feira À tarde Morto E o pessoal já treinando Hardcore total, né, velho? Graças a Deus As condições de lorilês Permitem As minhas não Mas tudo bem Together, né? Satisfeitíssimo com o que Eu tô conseguindo correr Então tá ótimo Aí, meu Fui descansar E, meu Impressionante como Duas etapas Me fizeram falta Porque a galera evoluiu A galera evoluiu E... Lógico A gente fica em cima da moto Eu tentei, né? Nesses dois meses Consegui ir Três vezes com ela no cartódromo Tá bom Fiz um trackzinho Outro track e tal Que não é a mesma coisa Que corrida Que é diferente e tal Mas, meu Deu pra dar na moto Ver como é que tava o ombro E tal, não sei o que Bom, vamos lá Vamos correr Vamos curtir e tal Mas, meu Impressionante como me fez falta O ritmo da galera Já tá diferente E... Eu vou correr atrás disso aí Mas valeu pra divertir Foi sensacional Porque Foi muito tipo Clima A pista tá diferente, né? Então Resolveram a questão do S Você que é de Goiânia O S tá animal A vitória também A zero Tá sensacional Dá pra você entrar nervoso ali Só que a 1, meu Que tinha dois bump E agora tem quatro Pelo menos Eu senti na minha suspa Que não tava muito legal É... Eu não cheguei num acerto Muito bom Porque eu não tive tempo Pra treino Eu fiquei na troca pastilha Relação Vai não sei o que Vai não sei o que lá E aí eu acabei Não conseguindo acertar Muito a suspa Mas... Top Então, meu A 1 tá cheio de bump Assim, perto Então você faz muito Antia zebra Ou você faz bem pra fora Porque no meio termo Você vai chacoalhar Entendeu? E... Aí você faz aquela De quinta luxo Esticado total E depois você tem a A entrada da ferradura Ali, a do mastro Não sei como é que vocês chamam aí Pode ser Discovery Vindo na minha direção Vai pra lá Velho E... Aí na saída dela Tipo, querem... Você faz a curva Você entra mais lançadão E vem fechando ela no final Só que a vez você Queria dar uma mão E você saia no meio da pista Né? E você saia no meio da pista Você pega um bump, irmão Que a frente Que é te dar tchau Então você tem que vir Vem juntado na zebra É... Mas, meu Top Aí tem a pra esquerda E tem a outra Que você faz lá Com a praia de 50 Essa outra também na frenagem Tem um... Um bumpzinho Mas vai Mas assim, meu A pista tá luxo Tá animal Animal Eu gosto de Goiânia pra caraca Tanto a cidade Com a pista E... Top Só que o que que aconteceu Eu cheguei lá Boneco E eu fui Unido Eu fui pra B Pro grupo B Pro grupo B A galera que gira mais alto Como eu não fiz as duas etapas Eu caí pro grupo B Porque eles não tinham histórico Eu achei um pouco isso Nessa conversa Porque assim, porra Eu fiquei sexto colocado no... No... No Paulista geral, né? Pirelli Eu fui vice Porque mudaram o ponto No meio da competição Eu fui campeão Na revista Tá como eu estou sendo campeão Mas aí eu tirei vice Não sei o que aconteceu Tudo bem Pô, e... Agora tô... Ainda mesmo sem fazer as etapas Tal, não sei o que Tô décimo No... Na... 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 Na classificação, né? E eu acho que por essas condições Não era pra eu ser B Mas tudo bem Me colocaram na B Beleza Só que aí chega uma hora Que você não acha a pista livre E... Você tem que negociar Só que o que que aconteceu É o que acontece com você Você cai Quer queira que não Você fica meio cabreiro, né? E eu Ficou cabreiro com o meu ombro direito Porque eu não posso mais cair com ele Porque vai dar merda Então eu não quero cair Até eu deixo ele bem fortificadinho Deixar ele bem estabelecido Não dá pra brincar, entendeu? Porque... Ficar em casa eu perco dinheiro, meu Infelizmente Eu não... Eu não ganho pra correr Então não dá pra eu ficar lá Mas e aí Durval, o que que você faz? Agora nesse momento Eu comprei um gado lá em Goiânia E tô administrando o gado Tô cuidando, tal não sei o que E vou vender esperma Aí o seguinte O... Eu fui no B Não achei pista livre E o que que aconteceu? Geralmente chove e para Nunca vi um clima tão louco em Goiânia, né? Cada 20 minutos mudava o tempo E aí, por sorte a B Foi sempre a que pegou chuva ou pista lixo E aí, meu Não consegui Não consegui achar tempo Pista molhada Eu andei meio cabreiro Receio Minha última vez na chuva foi quietinha Então eu fui voltando aos poucos Pegando confiança, tal E foi um tesão Porque minha confiança Certamente voltou Só que assim Não dá pra eu querer procurar muito Porque, meu Eu tenho que voltar pra casa Eu tô de carro Você entendeu? Eu tô levando a moto Não dá Por mais que você fale Ah, não, tudo bem Mas, meu No consciente atrapalha Não adianta Eu não tenho A possibilidade de só Ah, vamos entrar na pista Vamos quebrar tudo Se cair A equipe levanta Eu tô com dinheiro sobrando Eu levanto outra moto Foda-se A minha preocupação é virar tempo Você acha? A minha preocupação lá Acho que a última delas É virar tempo Eu tenho tanta coisa pra me preocupar Que não consigo me concentrar com o tempo Eu já falei isso O dia que eu puder só acelerar Vai ser um tesão Certo, filho? Let's together Você tá olhando Que eu tô ligado No total que você tá E aí? Beleza Eu tenho que falar mais alto Porque o fone tá foda E aí todo mundo aqui Participa Isso que é importante E essa interação É muito gostosa Abriu? Vamos lá? É isso aí Tamo together, né? É É Beleza Pô, choveu Me diverti Aí o que que fizeram? Rodada dupla Tudo bem, rodada dupla Pau Pau no gato Vamos lá Só que mói, né, irmão? E lá é tudo pra direita Tudo direita Ombro não sei o que Primeira corridinha Chubulenta Ah, irmão Eu falei assim Pera um pouquinho Vamos divertir Vou trabalhar eu comigo mesmo aqui E consegui um bom resultado E aí o mais importante É chegar a top 10 No No Pro O que que eu consegui? Eu consegui dois no ano colocado Eu andei na chuva Fui pegando confiança Fui me divertindo Foi tesão Saiu os demônios Que estavam na minha cabeça Graças a Deus Graças a mim Graças a minha motinho E graças a equipe Amor Que os caras da motão Me deram uma força Fiquei com o Gerso lá Com o Ives E com o Matheus O Gersão a gente fez Uma puta corrida gostosa Primeira Se divertimos Se pegamos lá E ele gravou Eu esqueci minha GoPro Eu levei só o elástico Que tá aqui no meu capacete Esqueci a câmera Você tá ligado Que é Xalala o total É puta burro Mas foi mal Chico É tanta coisa Pra eu pensar Que chega uma hora Que dá pane elétrica Na ECU ainda Ô Por falar em ECU Minha moto Tesão Tomou água pra caralho Seca o sol Fome Não deu um problema elétrico Acho que eu resolvi tudo Que tinha A moto tá boneca Puta que pariu Que tesão Não tive um problema elétrico Com a moto E aí meu Me diverti Aí teve a segunda corrida E uma coisa legal Das duas corridas É assim Tirando o físico Que eu preciso me preparar Muito mais Eu quero ver interlável Se vai ser rodada dupla Tô Na U Mas mano Eu vou Eu vou pra cima Eu vou together né Mas vamos Chico louco total Em casa ainda Dezembrão Ah o papai noel Vai comigo de rena Eu vou amarrar Três Três rena de nariz Vermelho Cê é louco Aí Ô Fomos pra segunda corrida E o legal da fazer a primeira corrida É que na segunda já Você já não tá Naquele pânico Já passou aquele negócio Você já fez A primeira Meu Na segunda eu larguei Igual um chiringa Cai pra oitavo Começou a dar uma chuvida E eu gosto Da pistinha Meia calabra Minha multistarela Porque é tipo Isso aqui né Meu E aí Dá uma trancada De cu na galera E é bom Que você vai lá Pra frente Entendeu Eu gosto De fazer esses treinos Meio xarope Porque ajuda Aí nessa Começou a chover Por segurança Acharam melhor Aí recolhe as motos Porra Eu já tinha feito Uma corrida Então tipo assim Volta da apresentação Mais 12 voltas Aí você vai de novo Volta da apresentação Mais 2 voltas Aí meu Para no boxe Começa a chover pra caraco Aí fica aquela dúvida E aí Pneu Chuva Pneu seco Não tem uma roda reserva Começa aquela loucura Tem que Jogar com a sorte Porque o tempo em Goiânia Tá virando 20 minutos Cada 20 minutos Mudou tudo Cara Aí eu saí com o pneu seco Que eu acreditei Que eu ia parar E aí Cianinha pro gris de novo Mais uma hora de apresentação Meu Deus Deu a sétima volta Eu já não tava aguentando mais Eu já não sabia Nem quem que era quem Nem que que eu tava fazendo lá Que cidade que eu tava Quem foi Quem matou Que que a bezerra achou Atrás da horta Com a maria Aí eu falei assim Meu Quer saber de uma coisa Eu vou completar a prova Que eu preciso pontuar Eu já não fiz duas Mas Não dá Eu não tô conseguindo Ter os comandos aqui legal Aí completei a prova Foi um tesão E Tudo certo chicos Foi um tesão pra caralho Eu carreguei minhas coisas Voltei Mais um dia de mato E foi luxo Porque eu gosto de Goiânia Me divertia A moto não deu nenhum problema Faltou só treino em acerto Foi o que faltou Mas Puta velho Tesão Tesão Gostoso Tava precisando dessa dose Luxo E é isso aí filhos Então esse é o resumo da etapa Resumo da etapa Por cima da horta Eu não consegui acelerar muito aqui De brigar se vocês gostam Mas quando eu tô falando Tem que Aí atrapalha Porque é muita coisa Pra prestar atenção Entendeu Mas é o alerta Você tá ligada 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 Você tá ligada